Bora cantar o Humberto, a próxima canção é a música 3, não 2, tá bem? E vamos cantar juntinhos, essa é uma música minha que eu quero apresentar pra vocês Quem curtir, quem gostar aí, depois dá uma olhada lá no YouTube, no meu canal, Marcos Brasil Oficial Que a gente vai colocar essa música lá pra vocês, beleza? Simba! Aô, trem! Essa é nóis! Pode ir, leve o adeus e o choro Eu não vou sofrer de dor O que te dei, não quero de volta Te amei demais, até mais que a minha vida Mas não quero despedidas Sai logo e tranque a porta Nosso caso foi De um amor solitário Eu agi feito um otário Amei sozinho, sem saber Mas agora vai Pode ir embora enquanto eu vou beber numa em sua homenagem Alô, Gervalda! Alô, Minas Gerais! Alô, Alice Firmino! William, Marcos de Souza! Beijo no coração de vocês, viu? É assim, ó Vá embora e não volte Nunca mais Aô, trem! Foi o pior isso Vivi apenas de mentiras Eu te dava e não recebi O amor não pode suportar Foram tantas noites De amor pela metade Foi pura crueldade Indiferença no teu olhar Nosso caso foi De um amor solitário Eu agi feito um otário Andei sozinho, sem saber Andei sozinho, sem saber Nunca mais Nunca mais Então Obrigado.